O pessoal encaminha assim, parabenizando a V. Exª, o relator Pedro Paulo, essa disposição de construir uma proposta mediante um debate, desse acordo, tem que ser reconhecido. Mas não creio que um destaque que possa melhorar o nosso projeto seja ruim. Eu acho que viabilizar mais fôlego para os estados e municípios é de fundamental importância. Até porque já há um debate travado pela Federação Nacional dos Municípios e o governo federal é acerca dessa contribuição, tanto do PIS quanto do PASEP, de modo que nós podemos aqui, por um período naturalmente transitório do que estamos decidindo aqui, dar esse fôlego maior, porque muitos municípios ganharão muito com isso. Sim.